Olá, um bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor, nessa manhã radiosa de domingo, dia das eleições, primeiro turno, e estamos aqui, você que está aqui, não sei se já voltou, se ainda vai voltar, eu ainda não, muito bem, ah, está chegando aqui, Alessandra Bittencourt, bom dia, Alessandra! Sueli, Sueli, como sempre, aparecendo, bom dia, Sueli! Muito bem, vamos então iniciar essa nossa atividade evangélica deste domingo com a nossa prece inicial, então eu convido você para juntos, aqui a rosa, juntos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, os amigos espirituais já estão em movimentação. Senhor Jesus, Mestre e amigo das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para realizarmos mais este domingo, esta manhã de domingo de reflexões em torno do teu evangelho de amor e de amor e de redenção, para que nós possamos incorporá-lo, inseri-lo em nossas vidas diárias. Fica conosco, Senhor, nesses próximos minutos, abençoa cada um de nós, que assim seja. Muito bem, nós vamos fazer hoje algumas reflexões em forma de perguntas e respostas. Existem sete questões, das quais seis foram inseridas por Allan Kardec em o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo Bem-aventurados, os aflitos, o capítulo 5. As respostas a essas questões foram dadas por espíritos, orientadores espirituais. Kardec fazia a pergunta aos espíritos e é o livro dos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só uma pergunta que não foi feita por Kardec, foi feita por nós mesmos, para que ficasse uniforme. Mas o conteúdo são dos espíritos, embora aqui façamos uma espécie de resumo, uma sintetização do que eles falaram, do que eles responderam de perguntas de Kardec. Muito bem, então vamos ver a primeira pergunta que Kardec faz. Kardec não fez essa pergunta, foi um texto, mas nós fazemos para que ficasse uniforme. Então a pergunta é a seguinte, qual o remédio para o desânimo? Desânimo é algo terrível para a criatura humana. Qual é o remédio para o desânimo? Então a gente foi buscar a resposta, a resposta está lá no texto do Kardec, mas de uma forma mais fácil de a gente entender, a gente foi buscar em Emmanuel, num texto de Emmanuel, que está no livro Doutrina e Aplicação. Embora o texto seja de François de Genève, que Kardec inseriu lá. Então Emmanuel, para responder essa pergunta, qual o remédio para o desânimo? Então Emmanuel faz uma, coloca assim, lado a lado, dois tipos de naufrágio, duas espécies de naufrágio, de náufragos. Os náufragos do afogamento e os náufragos da aflição. Há uma coincidência entre eles. Então veja, uma pessoa que está se afogando, o que ela faz? Medo, fica com medo de morrer, medo da morte. Então ela roga socorro a alguém que lhe estenda as mãos. Ela está ali se afogando, se debatendo nas águas. Ela estende as mãos para que outros a socorram. Já os náufragos da aflição, o que ele faz? Uma pessoa que está se debatendo, se afogando no desânimo, ameaçada de desequilíbrio, para se livrar dele, precisa de quê? Precisa estender, é ela que estende as mãos. Precisa estender as mãos aos outros. Olha que coisa! Então, por que isso? Emmanuel diz, por quê? Porque a pessoa se fecha em si mesmo. Geralmente, quando a gente se sente abatido, se queixando de tudo e de todos, a gente fica preso na concha do eu. Fica retido. Então é preciso que a gente saia de si. Estenda os braços. Olha, estenda os braços. Abrir os braços para os outros, para que os outros abram os braços para nós. Abrir o coração ao encontro do outro, para que o outro nos alivie. Auxiliar para que sejamos auxiliados. Que coisa, não é? Muito bem. Vamos à segunda questão. São sete questões. A segunda questão. Um homem está muito desanimado. Um homem, uma pessoa ou uma mulher também. Muito desanimado. Mas, não quer tirar a própria vida. Ela está desanimada. Não quer tirar a própria vida. Embora tenha o desejo de morrer. Quer desaparecer. Está muito desanimado. Esse homem, essa pessoa, Será considerada culpada? Esse homem será considerado culpado? Por exemplo, se procurar a morte. Veja bem. Procurar a morte num campo de batalha Com o propósito de se tornar útil A sua morte. Olha, aí, quem responde a essa pergunta É São Luís. Espírito de São Luís, Que é o mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ele diz mais ou menos o seguinte. Se matando, o cara se matando Ou fazendo com que os outros o matem O propósito é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Cortar o fio da existência. Isso é suicídio intencional. Se não for de fato. Então, é ilusora essa ideia De que a morte se virá Para alguma coisa, Uma coisa de útil. Não, não é. É um pretexto para se matar. Vamos à terceira questão. A pergunta de Kardec. É justo uma pessoa Abrandar, Dar uma aliviada Em suas próprias provas Abrandar as suas próprias provas Será que é justo isso? É lícito? É justo? Quem responde é Um anjo guardião Do médium, né? Um anjo guardião do médium. E ele diz mais ou menos o seguinte É o mesmo Que se perguntar É justo uma pessoa Que se afoga Procurar se salvar? Vamos supor que você esteja se afogando É justo você procurar Se livrar daquele afogamento? Pergunta, né? Procurar se salvar? É justo uma pessoa Em que entrou nela Um espinho Retirar aquele espinho? Não, vou deixar aquele espinho lá Vou deixar É justo isso? É lícito isso? É justo uma pessoa Que está doente Procurar o médico? Olha Então a pergunta É justo uma pessoa Abrandar as suas próprias provas? É A resposta está bem Bem clara aí A finalidade das provas Diz ele É exercitar a inteligência A paciência A resignação A luta e o trabalho São imprescindíveis Para que a criatura Adquira as experiências necessárias Na sua marcha Para a evolução Quarta questão Kardec pergunta Aos espíritos Quem responde É o espírito Bernardino É justo alguém Colocar um fim Agora As provas dos outros Um fim As provas dos outros Acabar As provas dos outros Quando pode fazer isso Ou Ou ele deve Respeitar os Desígnios De deixar Que corra Normalmente Deixar rolar Quer dizer Você vê uma pessoa Em sofrimento Coisa e tal É justo Você ir lá ajudar Pode ser que esse ajudar Seja extinguir a prova Do próximo Ah, mas eu não vou fazer isso Porque tem que deixar correr É justo isso Bernardino Responde Deus Socorre As criaturas Por meio Das criaturas Se está no seu poder No meu poder No seu poder Aliviar as provas Abrandar Aliviar as provas De alguém É que soou Aquele momento É, aquele momento Soou Você deve fazer As criaturas São instrumentos De Deus Para o bem E não para o mal Nunca para o mal A caridade Deve ser Praticada Sempre Em qualquer situação Quinta questão Uma pessoa está Em estado Agonizante Imagina Você está ali Num hospital E uma pessoa Está À beira Da morte Um estado Que Você dá A pessoa À beira Mas não Morreu ainda Está sofrendo muito O estado Dela É Desesperador A pergunta É É justo Poupar Essa pessoa De tanto Sofrimento Apressando O seu fim Apressando A sua morte Olha Na época de Kardec Não existia a palavra Eutanásia É justo O que você acha? Aí São Luís O mentor espiritual Da Sociedade Espírita De Paris Responde Quem é que tem O direito De prejugar Os desígnios De Deus Você tem o direito De prejugar Os desígnios De Deus Ali tem um propósito Existe a possibilidade E existe mesmo No momento De exalar O último suspiro Ele Se reanimar Recobrar As faculdades Por alguns instantes Esses momentos Podem ser Decisivos Você não sabe As reflexões Que podem surgir Naquele momento Ali Então isso é Muito importante Jamais Ele diz Jamais Abrevie A vida De quem quer Que seja Mesmo que esteja Sofrendo muito É Deus Que pode fazer isso Esse minuto Em que a pessoa Fez aquela reflexão Pode evitar Lágrimas E lágrimas No futuro Minuto decisivo Você não vai A pessoa Que quer aliviar De repente Está pensando Só em si Não enxerga Os desígnios De Deus Não enxerga Que há Desígnios De Deus Ali A sexta pergunta Uma pessoa Se expõe A um perigo Iminente Para salvar Outra pessoa Sabendo De antemão Que vai morrer Ela vê Uma pessoa Ali Em uma situação Terrível Em perigo E se ela vai salvar Aquela pessoa Ela sabe Que ela corre O risco De morrer Perigo Perigo de vida A pergunta é O ato Dessa pessoa Pode ser considerado Suicídio Considerado suicídio Ela vai salvar Uma pessoa Mas ela sabe Que vai morrer Se ela for salvar Mas ela pode salvar E se morrer A outra se salvar E ela Morrer É considerado suicídio? Olha que pergunta E é novamente São Luís Que responde Aí olha o que ele diz Se a pessoa Não tem a intenção De buscar a morte Ela não pensa em mim Ela não tem a intenção De buscar a morte Não há suicídio Não há suicídio Há sim Devotamento E abnegação Porque ela não pensou Nela Pensou na pessoa Ela não pensou Que poderia Aliás Ela tinha Ela tinha certeza Que Ela tinha certeza Que ia morrer Mas ela Isso aí Para ela Não era importante Era importante Ela salvar a pessoa Aí não há suicídio Diz São Luís Agora Olha o que ele diz Ela tem a certeza De morrer Mas quem pode ter Essa certeza? Quem é que pode ter Essa certeza? Diz São Luís Quem pode dizer Que a providência divina Não tem um meio Inesperado De salvação Num momento mais crítico? Eis a resposta No momento mais crítico Para aquele momento A providência divina Dá um jeito Tem um jeito Ali Acaba a pessoa Nem morrendo E se morrer Está nos designios De Deus O importante ali Foi a abnegação Da pessoa O devotamento Que é uma virtude Raríssima E a sétima questão As pessoas Que aceitam Os sofrimentos Resignadas Por submissão A Deus A vontade De Deus E tendo em vista A felicidade Futura Isso significa Fé Não trabalham Somente Em seu próprio Benefício Quer dizer A pessoa que procura Se melhorar A pessoa que procura Que procura Que procura Ser submissa A vontade De Deus Ou seja Fidelidade A Deus Paciente Resignada A pergunta É Essas pessoas Não trabalham Somente Em seu próprio Benefício Esses sofrimentos Esses sofrimentos Dessa pessoa Podem ser Proveitosos Úteis Para outras pessoas Perguntas 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 Interessantes De Kardec Porque Quando você Quando você Tem aquele propósito De De fazer a vontade De Deus De ser paciente Ser resignado Dá a impressão Que a pessoa Está trabalhando Só para si Não é isso? Essa pergunta De Kardec Aí o que São Luís Novamente Responde Esses momentos Tem proveito Para outras pessoas Sim Material E moralmente Materialmente Quando essas pessoas Contribuem Para o bem-estar Material De outras pessoas Por quê? Pelo trabalho Pelos sacrifícios Pelas privações Porque Nesse Toda vez que a pessoa Faz isso Ela está Pode ter certeza Beneficiando Alguém Materialmente No trabalho No sacrifício Privações E também Moralmente Como? Pelo exemplo De sua submissão A vontade de Deus É a fé Isso é fé Submissão A vontade de Deus Confiança em Deus Isso é fé Essa fé Expressa Fidelidade A Deus Atinge E contagia Muita gente Encarnados E desencarnados Muito bacana isso E agora Nós vamos Passar Os nossos Momentos De vibração E eu convido Você Para juntos Formarmos Essa corrente Nós Aqui Eu Você E outros Amigos Aqui Presentes Neste ambiente Outros amigos Desencarnados Os nossos Nossos guias Espirituais Aqueles que dirigem Essas atividades Do mundo espiritual Vamos juntos Formarmos Essa corrente E dirigir E dirigir Primeiramente Para o dia De hoje Para as pessoas Principalmente Aqui no Brasil Que vão votar Que estão votando Que já votaram Para que haja Esse clima De paz De paz Que não haja No coração Ódio Nem Nenhum tipo De De coisa Negativa Nada negativo Paz No coração Harmonia Vamos vibrar Por isso Se eu Se você ainda não votou Vai votar Que vá com esse espírito De De harmonia No coração De paz Vamos vibrar Também Por todos Aqueles Que estão Nos hospitais Necessitando Dessas Necessitando De fluidos Terapêuticos Necessitando De Um apoio Para que Obtenha Para que Adquira Para que Mantenha Sua coragem Sua paciência Sua resignação No leito De hospital Esperança Fé Aqueles Que se encontram Perambulando Pelas ruas Principalmente Logo mais À noite Aqueles que Não tem onde Não tem um teto Para se abrigar Ou tem Mas Não há condições De voltar E etc São muitos Os problemas Seja como for Eles estão Por aí Que nossas Vibrações Recaiam Sobre eles Essas vibrações Também Que cheguem Até aqueles Nossos Irmãos Que já Passaram Para o Plano Espiritual Por ocasião Da morte Física Aqueles que estão Do outro lado Vamos pedir Também Para Os trabalhadores Do centro Espírita Vovô Nestor Os trabalhadores Da creche Para que eles Sejam Abençoados Amparados Em suas Atividades Pedimos Vibrações Harmoniosas Amorosas Carinhosas Terapêuticas Para os nossos Amigos Nossos Conhecidos E eu peço Para você Que visualize Aquelas Pessoas Com que Você tem Dificuldade De relacionamento Esse é o Momento Do perdão Porque É muito Ruim Guardar no coração A mágoa O ressentimento Isso Causa Transtornos A saúde É o desequilíbrio Causa Desequilíbrio Desequilíbrios Orgânicos Emocionais Traga-se As pessoas Abrace-as Mentalmente Agora Chegou a hora Dos nossos Queridos Consanguíneos Nossos Parentes A nossa A nossa A nossa O seu Esposo A sua Esposa A sua Irmã O seu Irmão O seu Filho Sua filha Sua sogra Sua nora seu neto, sua neta, seu primo, sua prima, seu tio, sua tia, toda a parentela, que peçamos as bênçãos para eles, de paz, de luz, de saúde. E para nós outros pedimos também as bênçãos de paz, de luz, de saúde, a coragem para vencer as dificuldades, os obstáculos do caminho, a resignação, a paciência e a alegria de viver, a alegria de viver. E assim nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, por essas reflexões e por esta atividade. Fique com Deus. Um bom domingo. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.